Deus o Filho e seu nome será Jesus, pois Ele irá salvar o seu povo e os seus pecados. Deus o Filho e seu nome será Jesus, pois Ele irá salvar o seu povo e os seus pecados. Deus o Filho e seu nome será Jesus, pois Ele irá salvar o seu povo e os seus pecados. Deus o Filho e seu nome será Jesus, pois Ele irá salvar o seu povo e os seus pecados. Deus o Filho e seu nome será Jesus, pois Ele irá salvar o seu povo e os seus pecados. Ele é alto como a neve, vai tornar um caminhão Pelas duas pistas duras, vai mudar a todos nós Seu poderoso é que é, homem se tornou O rei é o rei geral, mas o rei é o rei verde O rei é o rei geral, mas o rei é o rei geral E adorar ao prometido rei Ele é alto como a neve, vai tornar um caminhão Pelas duas pistas duras, vai mudar a todos nós Seu poderoso é que é, homem se tornou O rei geral, mas o rei é o rei verde É o grande eu sou O rei geral, mas o rei é o rei verde O rei verde é o rei verde É o grande eu sou O rei geral, mas o rei geral, mas o rei geral É o grande eu sou